Não imiteis as suas ações, diz Jesus a respeito das autoridades religiosas daquela época. E podemos ouvir o ressoar da palavra do Senhor hoje e ainda outra vez. Não imiteis as más ações. Quantas vezes nós queremos justificar as nossas atitudes porque alguém fez. Ah, mas fulano de tal faz. Ah, porque aquela pessoa, aquele artista, aquela pessoa que está na mídia, como se aquela pessoa fosse exemplo de virtude e referencial para a sua vida no caminho de felicidade. Outro dia eu partilhava isso com vocês. Uma artista de renome internacional e fez sucesso numa série. E todos os jovens e adolescentes querendo imitar, levando aquela menina como referencial para as suas vidas. E saiu um artigo. A menina no tratamento, tomando medicações, enfrentando diversas crises. E nós nos questionamos, é essa pessoa que é digna de imitação? São as atitudes dela que inclusive provocam isso na sua vida? Não parece haver algo errado aí? É aquela história contada na novela das oito? De uma família que é destruída por causa da luxúria, do adultério? É isso aqui que é referencial para você, para nós? E eu cheguei à conclusão, gente, que eu pensei que a vida real ia parar nos filmes e novelas. Mas a partir de um estudo, já de algum tempo, eu percebi que os filmes, as séries, as novelas, eles têm ditado a nossa vida. Quando você vê explodir algo na sociedade, como tem acontecido quantos jovens se revoltando contra os seus pais, quantas famílias sendo destruídas pelo adultério, pelo divórcio, tenha certeza que aquela história já foi patrocinada muito antes. Ela está sendo patrocinada na mídia, ela está sendo patrocinada naquilo que nós estamos assistindo, ela está sendo patrocinada através das músicas, aquela ideia. Satanás só precisa disso. Ele só quer uma ideia e através daquilo ali ele vai disseminando e vai incutindo. Não os imiteis, não vos imiteis às suas ações. Olhemos para a vida. Sempre que eu pego um livro, a primeira coisa que eu olho, depois de eu me deixar impactar pelo título, um título que eu goste, que me chame a atenção, eu imediatamente olho o autor daquele livro. Eu quero saber a vida daquele autor. A vida dele. Aí sim, eu posso ler a sua obra. Mas se a vida dele não é uma vida virtuosa, se não há na vida dele um compromisso com a verdade, aqui eu não estou dizendo de uma pessoa que necessariamente professe esse ou aquele credo. Eu estou falando de um homem que tenha retidão. Algumas pessoas se escandalizam quando eu falo isso. Mas é porque eu creio firmemente naquilo que São Paulo vai dizer. Nós encontramos pagãos que obedecem aos mandamentos, mesmo sem conhecê-los, porque são homens de um coração reto. Nós precisamos entender que os mandamentos do Senhor, eles não são uma coisa de fora, imposta de fora para dentro. Mas aquilo ali está inscrito no nosso ser. Aquilo ali é um caminho natural. Se não tivéssemos tão marcados profundamente com a concupiscência. E hoje, para seguirmos aquilo ali, precisamos de fato de um esforço. Mas os mandamentos fazem parte da nossa constituição, do nosso ser. Então, estou falando de um homem, de homens retos, homens de um coração reto. Como diz Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Aqueles que buscam a verdade, de certo modo eu não me preocupo com eles. Eu me preocupo com aqueles que ignoram, que não buscam a verdade. Porque aqueles que buscam a verdade, buscam Deus sem saber. E uma hora cedo ou mais tarde, eles encontrarão. Então, me diga, me faça conhecer a vida desta pessoa. A vida desta pessoa. E olha que Jesus hoje vai tão profundamente, porque essa crítica que eu estou falando aqui, as pessoas que estão aí na mídia, pessoas que hoje são colocadas como referenciais, Jesus está falando aqui das autoridades religiosas. Jesus está falando de nós consagrados, sacerdotes. Ele está dizendo, cuidado com os hipócritas. E Jesus vai dizer, tudo bem, observem aquilo que eles estão dizendo, mas não façam aquilo que eles fazem. Não façam. De fato, eles têm autoridade para interpretar ali. Mas não façam o que eles fazem. E Jesus vai dizendo um por um. Eles gostam dos melhores lugares dos banquetes. Jesus vai dizer, procurai o último lugar quando for um banquete a uma festa. Eles querem ser vistos, eles querem ser chamados de mestre. Jesus diz, há ninguém chamei de mestre. Apenas ao Senhor. Há ninguém chamei de Pai. Apenas ao vosso Pai que está no céu. Ele vai dizer, eles querem ser vistos. Jesus diz que uma mão não sabe o que faz a outra. Eles vão completamente na contramão do Evangelho, da Boa Nova que Jesus veio anunciar. Mas Jesus diz, observem aquilo que eles estão dizendo. Ao pregarem a palavra, ao interpretarem a lei de Moisés. Mas não façam o que eles fazem. Não façam o que eles fazem. Isso é, essa palavra de Jesus é tão atual. Quantas vezes nós nos deparamos com aquilo que nós chamamos de escândalos. E aí diante de um escândalo, a pessoa vai lá e perde a fé. Como pode? Quer dizer que esse tempo todo você estava olhando para o fulano? Você estava olhando para aquela pessoa? Não. E aqui está o grande risco que eu falo continuamente para vocês. Enquanto evangelizadores, nós precisamos apontar Jesus. Apontar Jesus. A irmã Maria Raquel não pode jamais ser um fim em si mesmo. Isso seria terrível. Mas apontar Jesus, eu não estou dizendo aqui que isso tira a nossa responsabilidade. Até porque a meditação que eu fazia anteriormente era exatamente essa. O que é que fazia um padre Pio arrastar uma multidão? O que é que fazia um santo curadar arrastar uma multidão? A sua santidade. O que é que nós temos visto hoje em dia arrastar uma multidão? Às vezes um dom da oratória, que São Paulo vai dizer, Deus que me livre. Eu não me gaba, eu não me apoio nesse dom da oratória, mas na sabedoria de Deus. Nós temos visto os jovens partirem debandadas das nossas igrejas. Indo para outras denominações em busca de uma música boa. Não estou dizendo que nós não tenhamos que investir naquilo que há de melhor. Inclusive em músicas boas. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que nós não devamos nos preparar para ministrar uma pregação. Mas precisamos entender que é a santidade que é capaz de transformar vidas como algo que irradia. Quando nós falamos, uma força precisa sair de nós. Que não se traduz no dom da oratória. Não se traduz apenas em recursos artísticos, de iluminação, de som, de palco, de dança. Não. Mas é uma força que tem que sair de dentro de nós. Essa unção, essa força que é uma obra do Espírito Santo em nós. Precisamos voltar a arrastar um povo através da santidade. Da santidade como Padre Pio, como Santo Cura Darius e tantos homens e mulheres ao longo da história. Porque o resto, minha gente, é fogo de palha. O resto é sensação. Entendeu o que passa? Não permanece, não fica. Não transforma a vida de ninguém. Tão logo o show acaba, tão logo a música cessa. E estamos tão vazios quanto iniciamos. Mas é a santidade. Isso serve para aqueles que pregam a palavra. Sejam num púlpito, seja num palco, seja pregando a homilia da Santa Missa. No ambão. Me faltou aqui a palavra. No ambão. Seja aquela pessoa que está responsável pela limpeza da igreja. Seja aquela mãe de família que está cozinhando para os seus filhos. Pregando a palavra através do seu serviço. Aquele pai de família que sai cedo para a labuta diária. Volta no final do dia cansado. Passou o dia pregando, vivendo a palavra de Deus. Essa santidade exalada. É isso que transforma vidas. Assim como eu disse que não devemos olhar para. Não devemos manter os nossos olhos fixos no outro. Precisamos ter o olhar fixo em Jesus. Mas cada um precisa ter o despertar da sua consciência. Daquilo que São Francisco de Assis também diz. A sua vida pode ser o único evangelho que as pessoas leiam. Então precisamos ter essa responsabilidade. Enquanto batizados, enquanto filhos de Deus. A responsabilidade desse título que nós carregamos. Que é muito mais do que isso, dessa condição que nós carregamos. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Chamados a brilhar como astros no universo. Chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Eu não posso, logo então, seguir as máximas do mundo. Eu não posso seguir as máximas de Satanás. Eu não posso seguir as minhas paixões desordenadas. Os meus instintos. As minhas compulsões. Eu preciso de vida no Espírito. Eu preciso de busca de santidade sincera. A crise que nós passamos hoje dentro da igreja, sobretudo, mas também no mundo. É a crise de santidade. É a ausência de santos. De homens e mulheres que uma vez ali naquela realidade possam fermentar. Possam levedar aquela massa. Possam inspirar, sim, com as suas ações. Apontando sempre para o Cristo. Eu tenho para mim que nós somos muitos. Que os maus, eles não são a maioria. Na verdade, eles são a minoria. Mas os homens e mulheres de boa vontade são a grande maioria. Mas nos falta essa consciência. De assumir essa condição de filhos de Deus. E inspirar aqueles que estão ao nosso redor. Repito, apontando sempre para o Cristo. Apontando sempre para o Cristo. Eu tenho irmãos, pessoas que ao longo da minha vida me apontaram para o Cristo. Pessoas que foram decisivas ali no meu processo de conversão. E que hoje, infelizmente, não estão mais vivendo a sua fé. Deixaram o Senhor, deixaram a igreja e foram para o mundo. Eu continuo aqui. Está entendendo? E essa é a importância de apontar para Cristo. Apontar para Cristo. Por quê? Porque essas pessoas, embora hoje estejam no mundo, mas me apontaram para Cristo. E por isso que quando essas pessoas caíram, eu não caí junto. Porque elas me ensinaram a olhar para Cristo. E hoje eu rezo pela conversão dessas pessoas. E sei que aquele que está em pé, cuidado para não cair. Preciso da oração de vocês. Nós precisamos da oração uns dos outros. Então hoje o Senhor nos deixa com essa palavra. Não imiteis as suas ações. Isso nos leva também ao exame de consciência. Será que eu tenho inspirado as pessoas que estão ao meu redor? Ou melhor, como eu tenho inspirado? Para amar mais a Deus? Para servir os irmãos? Para fazer da sua vida um dom? Ou será que eu tenho inspirado exatamente para o sentido contrário? A adoração do mundo? A adoração de si mesmo? Um fechamento, um egoísmo, um individualismo? Possamos permitir que hoje esta palavra nos toque profundamente. E quero convidar você também neste dia a rezarmos por todas as autoridades religiosas. De maneira especial os sacerdotes. O bispo da sua diocese. O Papa. Que possamos rezar. Porque aquilo que Nossa Senhora diz, rezem pelos seus pastores. Porque quando um pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. Então, os pastores precisam muito da oração das ovelhas, da oração do povo. Ali naquela comunidade, naquela paróquia. Tantas vezes aquele grupo das senhoras, dos senhores, das pessoas do apostolado da oração. E tantos outros movimentos. Mas que tem um compromisso de rezar por aquele paróquio. De rezar pelo seu bispo. Que tem um compromisso de fazer jejum. Oferecer o jejum e sacrifícios pela santificação do clero. Jesus nos chama hoje a um discernimento. Mas não a um julgamento. Jesus não quer que nós julguemos as pessoas aqui pela força desta palavra. Mas que examinemos a nossa consciência e que tenhamos discernimento. O Senhor é. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso modelo. Ele é o nosso Deus. É a palavra dEle que transforma as nossas vidas. Proclamemos essa palavra com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria. Vossa Amadíssima Esposa. Evangelho segundo São Mateus capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse, Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura, na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois de um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Peçamos que pela força desta palavra, pela força deste Evangelho, o Senhor nos cumule de sabedoria, o Senhor nos cumule do discernimento necessário. Que mantenhamos sempre o nosso olhar fixo em Jesus. Ao mesmo tempo em que tomados pelo Espírito Santo de Deus, possamos também ser sinal. Possamos também ser inspiração para aqueles que Deus colocou ao nosso lado. Nós recebemos esse chamado. Ser sal da terra, ser luz do mundo. Repito aquilo que São Francisco de Assis nos traz. Talvez a sua vida seja de fato o único Evangelho que as pessoas leiam. Que da contemplação do Senhor, que da meditação desta palavra, essa palavra eterna, essa palavra de vida, você possa aurir força para continuar testemunhando o Cristo. Aí é onde Deus te colocou. Aí é onde Deus te plantou. É onde você deve frutificar. No seu da tua família, na sua comunidade paroquial, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Que aí você possa render muitos frutos. Não desanime diante das dificuldades. Assim como o Santo Cura d'Ares não desanimou ao chegar naquela aldeia longínqua e encontrar um lugar totalmente tomado pelo inimigo de Deus, os prostíbulos, os bares abarrotados e uma igreja vazia. Ele entrou naquela igreja, se colocou diante do sacrário e ali permaneceu em oração dia e noite. Ajoelhado com o seu terço, celebrando o santo sacrifício, jejuando, até que aquela santidade começou a irradiar e atrair. Começou a atrair. E aquela igreja que até então havia estado vazia começou a estar cheia. Pessoas, autoridades, vinham de longe para poder ouvir o Santo Cura d'Ares que falava com sabedoria, que curava, que libertava por meio do poder do Senhor que agia através dele. O homem que vivia para o confessionário, para o altar, se consumindo, vivendo a sua vocação e transformou aquela aldeia. Transformou a vida naquele lugar. De um povo descrente, fez um povo santo. Se você está inserido numa realidade como essa, talvez você esteja aí dizendo, irmã Maria Raquel, a senhora está descrevendo a minha família. Saiba que Deus não te colocou aí por acaso. É aí. É nesse lugar tão desafiador onde Deus te envia como Moisés, como instrumento de libertação, de conversão na vida dessas pessoas. A oração, o amor, a caridade cristã são as suas armas poderosas. Aquilo que no retiro quaresmal nós somos chamados a intensificar. A oração, a penitência, a caridade. é assim que você vai fazer desse povo descrente um povo santo, um povo apaixonado por Deus. Creia nisso. Creia no poder de Deus que te escolheu e que agirá por meio de ti. Deus te dê paciência, Deus te dê perseverança e muito amor para que você possa suportar para que você e muita fé, a fé, a esperança e a caridade para que você espere no Senhor, para que você não desanime, e para que você se decida a amar até o fim. Amém? Não desista, não desanime, ouve o Senhor que aí te colocou, porque deseja que você aí possa frutificar. Confiemos-nos, então, a poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria. Pelo poder que lhe concedeu, Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu quero deixar um convite muito especial para você. Nós estamos iniciando a segunda semana do nosso Retiro Quaresmal. É uma semana decisiva no nosso caminho, onde vamos finalmente sair da casa da escravidão e adentrarmos no deserto. Eu estou dizendo isso porque ainda dá tempo você então chegar, ainda dá tempo você estar conosco. E temos convidados muito especiais esta semana. O Padre Guido, o sacerdote exorcista, o Padre Adriano Zandoná, da comunidade Canção Nova, e também o ministro de Cura e Libertação, o diácono Rômulo Canuto. Não desperdice esse chamado do alto. Venha rezar conosco e fazer uma experiência profunda, com a graça, com a misericórdia de Deus. Há muitas graças, com certeza, esperando por você. Compartilhe esta palavra, convide mais pessoas e seja conosco às quatro horas no Rosário da Madrugada, aqui no nosso canal no YouTube. Eu estarei rezando com você e também às dezenove horas no poderoso Terço do Combate. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti